No episódio da semana passada, Camila Rodrigues e Douglas Felipe mostraram pra gente boa parte das 50 cachoeiras de Formosa. Inclusive a estrela da constelação, o Salto do Itiquira, com seus quase 170 metros de queda livre. Hoje a gente vai continuar a saga por mais cachoeiras. E bora com eles! São mais de 60 quilômetros do centro de Formosa até a cachoeira do JK. Ela fica numa propriedade privada. O ingresso custa 30 reais e não inclui o transporte. É preciso bater perna por cerca de 1 quilômetro de trilha. O barulho da água nos alcança antes de avistar a cachoeira. O som é do rio Extrema. Temos que atravessar o rio pra chegar à primeira cachoeira. Pequenininha, com um poço raso e transparente logo abaixo. A queda d'água ainda não tem nome. Você mesmo pode escolher um, inclusive. O trajeto foi fácil até aqui, mas logo adiante as pedras desafiam o meu senso de equilíbrio. As rochas quase ganham a parada. E nossa trilha continua. Vamos subindo e o perigo aumenta. Mesmo segurando nas cordas, dá o medinho. O sol castiga o cerrado, mas com árvores por cima e água por baixo, a gente nem lembra do cansaço. Mas a subida cobra preparo físico, até que um pedacinho da cachoeira dá o ar da graça logo à frente. É a JK. Entre dois paredões de pedras e uma árvore, a cachoeira aparece. O rio que despenca de quase 20 metros de altura encontra repouso no Poço Fundo Esverdeado. A propriedade que abriga essa cachoeira pertence à mesma família há mais de 60 anos. Mas eles só descobriram essa beleza em 2013, depois que eles decidiram andar mais pela fazenda. Desde então, esse trajeto tem sido usado não só pelos moradores, mas por muitos visitantes. E toda a melhoria que era passada para nós, a gente foi feito. Tipo, melhorar o acesso à trilha do JK. A gente colocou mais corda, depois colocamos mais placas de sinalização, colocamos boias. E foi, conforme o que o público nos pedia, a gente foi fazendo. Começamos a fazer um quiosque, fizemos a casa do caseiro. Estamos melhorando agora para outra casa, para a gente ter um outro ponto de acesso. Os banheiros, que agora já tem, que antes não tinham. O mergulho é para os corajosos. A água parece que saiu de alguma geleira. Menos mal que deixa qualquer um novinho, revigorado. O sol penetra fundo e fácil na água cristalina. Faz festa nas pedras. Nossa aventura pela fazenda não termina na cachoeira. Mais um pouco de trilha, dessa vez só em terra seca. E a gente dá de cara com o cenário que compensa qualquer sacrifício. Uma sequência de poços cavados pelo tempo e pela água. De uma transparência que deixa a gente paralisado. O cenário cobra silêncio e contemplação. As formas redondinhas parecem feitas à mão. São desenhos seculares. O rio descansa em vários tanques naturais. Um repouso rápido e nossa expedição continua. Uma pausa nas trilhas. A gente agora está no asfalto da BR-020. Conforto curtíssimo. Logo já voltamos a sacudir numa estrada de terra. Estamos no caminho de outra atração de Formosa. A Cachoeira do Bisnal. Engraçado é que Bisnal quer dizer espertalhão, enganador. O rio não merecia. A cachoeira fica no distrito de Bizerra. A 50 quilômetros do centro da cidade. Esperto é quem tem o privilégio de chegar aqui. Uma joia no meio do cerrado. A cachoeira de 100 metros de altura se fecha sobre um vale. A formação das pedras ditam o desenho das quedas d'água. Hora perto uma da outra, hora longe. Lembra o sistema nervoso do corpo humano. O conjunto de quedas d'água nasce do encontro de dois rios. O Bisnal e o Bisnalzinho. Juntos eles descem e formam outros tesouros. Os poços verdes. E é pra lá que a gente vai. Estamos de novo numa trilha. O caminho tem trechos fáceis e outros difíceis. Várias grossas ou finas, quase secas, ameaçam a nossa pele. E ainda é preciso manter os olhos no chão para escapar da arapuca das pedras e raízes. E no meio da trilha, uma surpresa decepcionante. O cerrado ardendo em chamas. Do filete de terra que a gente caminha, vemos os focos de incêndio mata dentro. É preciso ter cuidado. O fogo já tinha sido controlado antes, mas reacende em vários pontos. Os focos deixaram o nosso caminho acinzentado. O calango, cor pedra, observava parte da casa dele virar cinza. No tempo seco dessa época, os incêndios são comuns por aqui. Apagar o fogo é uma obrigação quase diária. Seguimos mais adiante até o cenário mudar completamente. Bom, depois de uma trilha cheia de desafios, a gente chegou aqui no nosso primeiro ponto de parada, que é o Poço Esmeralda. E eu nem preciso explicar, né, porque que leva esse nome. São nove metros de extensão e quatro metros e meio de profundidade. A queda do rio Bisnal e a forma como a luz incide sobre a água transformam esse lugar em um cenário cinematográfico. A água tem essa cor por causa dos cristais de quartzo. A melhor hora para apreciar a água assim, verdinha, é pela manhã. E se um já é bonito, imagina dois. Uns cem metros adiante, outra queda da água nos leva ao Poço Verde Canyon. 14 metros de largura e seis de profundidade. Um paredão de pedra parece guardar o tesouro só para ele. Pela rocha, quatro fileiras de água descem tranquilas. Dão ritmo às borboletas que aproveitam as flores no curso do rio. Faz pouco tempo que seres humanos botaram os olhos nessas belezas. Quase ninguém vinha aqui até 2017. Exceto talvez homens pré-históricos que deixaram marcas por aqui. A fazenda tem um sítio arqueológico, sinais de milhares de anos. Os desenhos rupestres se espalham numa laje de pedra com 2.600 metros quadrados. Até hoje não foram completamente decifradas. São chamados de petrógrafo. Nome difícil, né? Significa figuras escavadas na pedra que representam astros celestes. Formosa tem sete sítios ao todo. Quando nenhum país não tem nenhum, nós temos sete aqui, um município só. Pessoal, a arqueologia, ela é o fundamento de toda a nossa história. Principalmente a história contemporânea do município. Então, esses nossos ancestrais que viveram aqui, né? Principalmente falando dos nossos nomes daqui do município. Os descritos, as gravuras, as pinturas deixadas por eles são mensagem para nós contemporâneos agora. Nós sabemos que a arqueologia não fala 100%, mas os artefatos, os fragmentos ósseos, os fósseis, as pinturas, as gravuras nos remetem a um passado longe, mas de cultura, de povos inteligentes. Esse mateiro que não nasceu nessas bandas, mas faz morada para o corpo e coração, é um desbravador nato. Já descobriu outras várias belezas por aqui. Trabalho que exige coragem e uma boa dose de medo também. O trabalho de prospecção, chamado de levantamento de área natural, ele é um trabalho que se você for listar, ele tem muito risco e perigo. Porque só a vivência na natureza já traz isso, né? Então, quando se faz a percussão desses trabalhos, quando se averiga uma gruta, uma grota, uma bucânia, uma serra, a gente tem a prática do mateiro, porque a gente tem que ir preparado, principalmente para animais, né? A gente está entrando na área dele. Então, são áreas inóspitas, perigosas, né? A maioria delas as grutas, né? As matas tensas. Então, dessa forma, a gente já aperfeiçoou uma técnica, né? Chamada as técnicas do mateiro, que a gente sobressaia em cima desse levantamento. Belezas, histórias, mistérios, passado que é presente. É riqueza para quem mora em Formosa e para visitantes que acabam levando pedaços dessa cidade no Planalto Central. A natureza parece que caprichou mais em certos lugares, como Formosa, por exemplo. Lugares premiados com belezas naturais e assim tão privilegiada, atrai gente não é de hoje. Os vestígios ancestrais acabam virando atração também. E onde periquitos inventaram de dar espetáculo? Num buraco gigante, hein? Formosa. Ah, e se prepare para descer um paredão pendurado numa corda. Na próxima semana, no Só Goiás que tem.